E a ansiedade, ela mexe com a nossa saúde de várias formas. E na alimentação, principalmente, ela tem um reflexo enorme. Porque muitas pessoas, quando estão com crise de ansiedade, não conseguem comer nada. E às vezes até por dias. O que é muito prejudicial para a saúde também. E muitas pessoas fazem o oposto. Descontam na comida, comem muito mais. Quando estão ansiosas. Então, assim, na alimentação e para a nossa saúde no geral, isso é um grande problema. Outra coisa que também é muito perigoso quando estamos com crise de ansiedade. A qualidade do sono. Porque ficar nesse looping, nessa aceleração mental de pensando, 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 pensando. Nós não conseguimos dormir muito bem. E aí, quem participou da live da semana passada, nós falamos sobre insônia. Eu falei sobre a importância que é a nossa qualidade do sono. A importância que é para o nosso corpo, para a nossa saúde. Essa recuperação que acontece, não só física, quanto mental, quando nós dormimos bem. E a ansiedade gera muita insônia. Então, tudo está conectado, né gente? Por isso que eu gosto tanto aí, cada dia mais apaixonada por essa coisa da naturopatia, da nutrição holística, que olha o ser humano como um todo.